Boa noite e bem-vindos à Noite Informativa, dia 7 de setembro. Passam hoje 42 anos da assinatura dos Acordos de Lusaca, que garantiram a independência nacional. As celebrações centrais da data decorreram na cidade de Pemba, em Cabo Delgado, e foram dirigidas pelo Presidente da República, Filipe Nius, que diz que os Acordos de Lusaca são únicos, o melhor, os únicos que não foram violados e exortou os combatentes da luta de libertação nacional a continuarem a ser exemplos de perdão, tolerância e respeito mútuo. As cerimónias centrais do dia da vitória iniciaram logo pela manhã com a deposição de coroa de flores no monumento erguido em memória aos heróis moçambicanos na cidade de Pemba. Depois deste ato que contou com a presença de várias individualidades, o chefe do Estado inaugurou a sede da Associação dos Combatentes da Luta de Libertação Nacional. No comício marcado por Cazenda Data, Filipe Nius exaltou os feitos dos combatentes e pediu para que continuem a ser exemplo de perdão, tolerância e respeito. Vocês são uma geração depositária de experiências capazes de contribuir para a defesa da nossa independência, da nossa soberania, para a defesa de diferentes etapas da nossa história como um povo. Os acordos de Russaca são dos acordos mais firmes jamais vistos de que este país se orgulha em fazer empate da sua história. Exaltamos para que continuem a ser o exemplo de perdão, de tolerância, de respeito mútuo, de patriotismo, de solidariedade para toda a nossa sociedade. O Presidente da República lamentou a situação de instabilidade que se vive em Moçambique, referindo que este fato está a desestabilizar a governação e a impedir o desenvolvimento do país. Os ataques da Renamo, mais uma vez, desestabilizam a governação e continuam a impedir o desenvolvimento do nosso país. A Renamo continua o partido armado, está a matar as populações, as lideranças comunitárias e estruturas locais. A Renamo já começou a matar combatentes. Ainda hoje, esta manhã, a Renamo atacou o posto administrativo de Moaquia, em Mocuba, na província de Zambésia. São nítidos atos de alguns moçambicanos que pretendem destruir o que foi ganho com sacrifício e construído pedra a pedra ao longo dos 41 anos da nossa independência. Antes deste comício, o Presidente da República, Felipe Nunes, assistiu ao desfile de cerca de 7 mil combatentes. Na mesma cerimónia, os combatentes da Luta de Libertação Nacional pediram armas ao Presidente da República para combaterem a Renamo e o seu líder, Afonso da Cama. Os combatentes dizem ainda que confiam na capacidade do governo de resolver os problemas e não vão aceitar que qualquer outra força se intrometa nos assuntos internos. Intervindo por ocasião das celebrações do Dia dos Acordos de Lusaca, esta quarta-feira, que coincidiu com a realização do terceiro festival do combatente, o secretário-geral daquela agremiação, são dois esforços empreendidos pelo governo, tendentes ao alcance de uma paz verdadeira. Ainda assim, Fernando Faustino disse não ter dúvidas de que os inimigos do país serão derrotados. A Renamo e o seu líder não temos dúvidas de que são agentes do imperialismo, que sempre negaram a liberdade do povo moçambicano. Por isso, tratemos a eles como inimigos do povo moçambicano, cujo objetivo fundamental é de criar confusão e desordem no nosso seio. Mas queremos em viva voz alertar-os que serão derrotados do mesmo jeito que os colonos foram escoraçados da nossa pátria. Fernando Faustino largou as suas críticas àqueles a quem considera estarem a se intrometer na governação do país, tendo pedido armas para combater a Renamo e o seu líder Afonso de Acama. Queremos chamar a atenção e repudiar todos aqueles que se interferem aos assuntos da governação do nosso país, pois o nosso governo é sobejamente inteligente pelos assuntos pelos quais foi instituído pelo povo moçambicano. Por isso, basta de se intrometer em assuntos domésticos de que não lhes dizem respeito. Nós estamos cansados de sermos mortos como se fôssemos galinha. Queremos arma! Queremos ensinar o Jacami a Renamo, camarada presidente. Este é o nosso pedido. Nas cerimónias do Dia da Vitória, foram homenageadas algumas figuras pelos seus feitos de sacrifício demonstrados pela causa da independência nacional. Outras vozes da luta de libertação nacional dizem que os maiores desafios do país são o bem-estar social e a estabilidade política. Os veteranos da luta pela independência nacional juntaram-se logo na manhã desta quarta-feira na Praça dos Jerôs Moçambicanos da cidade de Pemba, em Cabo Delgado, para a deposição da coroa de flores, dirigida pelo presidente da República, por ocasião do dia em que, há 42 anos, o Estado português reconheceu o direito do povo moçambicano à independência. Para os veteranos da luta, resta agora manter a soberania e combater para libertar o país nos campos econômicos, social e cultural. Não era só a liberdade política, mas era econômica, cultural e social. Portanto, estamos a construir o social, estamos a construir o econômico e a desenvolver o cultural. Portanto, o desafio é como manter isso tudo perante muitas adversidades que vão surgindo ao longo dos tempos. Mas são desafios que nós podemos vencer e estamos a vencer. Os desafios são esses que temos que construir agora em Moçambique, independente do Próximo de São Paulo, onde a ciência domina. a ciência para poder nós, agora em Moçambique, sermos autossuficientes em todos os aspectos, político, econômico, social e econômico em particular. É isso que, desafios que nós, moçambicanos devem enfrentar. O nosso desafio é arregassarmos as mangas da mesma maneira como os libertadores arregassaram, construímos o nosso país. Convencer os jovens para assumirem as tarefas atuais. Esse é o maior desafio. Para tal, é preciso preparar o homem. Como nós fomos preparados para encarar e assumir a luta contra o colonialismo e libertar o país. Os antigos combatentes consideram ainda que 42 anos depois dos acordos de Lusaka, o país registrou um desenvolvimento assinalável em todos os setores. Reconhece, no entanto, que ainda há desafios. Moçambique, ontem colonizado, tornou-se independente. Com a independência, impôs-se a edificação do novo Estado e da nova sociedade. E isto foi possível, tanto se olharmos para aquilo que é o desenvolvimento na construção, hospitais, estradas, entre outros aspectos ligados a infraestruturas socioeconômicas e culturais do nosso país. Tínhamos um único partido. Agora temos muitos partidos. É um crescimento na área política. Tínhamos uma única universidade, Eduardo Mondiano, em Lourenço Marques. Na altura, a Universidade de Lourenço Marques. Hoje é a Universidade Eduardo Mondiano. Está espalhada em todas as províncias através de delegações. Agora temos a Universidade Pedagógica, que forma professores para substituir aqueles professores coloniais que fugiram a Moçambique. Temos institutos de ciência de saúde em todas as províncias. A deposição da coroa de flores na Praça dos Jerôs Moçambicanos de Pemba foi abriantada pela atuação da banda militar e contou com a presença de vários cidadãos, sobretudo a nova geração, que é convidada pelos veteranos da luta de libertação a assumir o protagonismo nos atuais desafios do país. Pois bem, estivemos a ver, a acompanhar alguns ecos da celebração do Dia da Vitória, 7 de setembro, hoje, portanto, em Cabo Delgado, mas precisamente na cidade de Pemba. E agora partimos para o nosso momento de debate, ou de análise. Tenho em estúdio o prazer de receber o doutor Silvério Runguano. Muito boa noite. Bem-vindo. Uma vez mais à Noite Informativa. Boa noite. De igual forma também, portanto, o engenheiro Alfredo Magomice. Muito boa noite. Bem-vindo à Noite Informativa. Obrigado. Boa noite. Estivemos a acompanhar, primeiro, o discurso do Presidente da República, de seguida, a reação, portanto, do secretário-geral dos combatentes, relativamente, portanto, àquilo que é o sentimento dos antigos combatentes, e mais além, portanto, os desafios colocados na voz dos veteranos da luta de libertação nacional. Eu começaria aqui por colocar ao engenheiro Alfredo Magomice, enfim, uma espécie de leitura a estes ecos da celebração do Dia da Vitória em Moçambique. Obrigado. Boa noite, moçambicanos. Boa noite a todos os telespectadores da STV. Permita que antes agradeça ao meu bom Deus, que permitiu, para mais uma ocasião, estar aqui a falar para os moçambicanos demais ouvintes. Em relação ao tema em questão, falando do 7 de setembro, o dito Dia da Vitória, é uma data que, diríamos, que trouxe um pesadelo para os moçambicanos. A ideia era que, por via deste acordo, entre, na altura, o governo fascista português, haveria espaço para as liberdades dos moçambicanos. Mas, pelo contrário, foi uma substituição de um fascista por um marxista-leninista. Como podemos ver, a Frente da Libertação, quando é formada, ela surge como uma aliança, como uma plataforma que congregava três partidos fundamentalmente. E este projeto foi abraçado por vários moçambicanos que concordaram que, na altura, esgotados todos os meios, a luta armada era a única via para libertar Moçambique, para libertar os moçambicanos. E, assim, os moçambicanos confluíram no projeto. Durante a luta, os ideais da Frelimo, como plataforma, foram sendo desviados por um grupo de saudizistas, por um grupo de marxistas, que foram até, faço a expressão, em algum momento, eliminando as figuras que concordavam ou que tinham a ideia inicial da plataforma. Também permite aqui, digo aqui, que até, mesmo o presidente Mondano, como se diz, não foi um dos fundadores, não foi o fundador do Partido Frelimo. Então, a ideia era que, com o acordo, poderia se permitir haver uma abertura ampla para que os partidos que, na altura, afiliaram-se à plataforma conjunta pudessem ter a liberdade e, por via disso, pudessem ser instituídos as primeiras eleições em 1975. Essa era a ideia de muitos. Mas, o governo frelimista, o governo samurista, não foi assim que fez, desviou a intenção, o ideal dos moçambicanos, para um governo marxista-leninista. Portanto, é com muita dor e preocupação que os moçambicanos celebramos esta data. Como podemos ver também nas peças que passaram, foi uma data altamente partidarizada. Os festejos todos partidarizados do ponto de vista só para a Frelimo. Portanto, esta é a ideia real que os dirigentes da Frelimo têm. É moçambicano, é cidadão, só aquele que aceita ser subjugado pelo regime frelimista. Se alguém não aceita ser subjugado, não pode ser moçambicano, vimos as peças que ali passaram. Portanto, é uma frustração. Por que é que julga, por exemplo, que queira a RENAM, o MDM, eventualmente, não se tenha feito representar nesta efeméride, nesta data, que é, aliás, aberta para todos os moçambicanos? Bom, aberta, como diz, a STV passou ali uma peça, viu, como que eram os discursos. Mas eu acho que esta questão, a RENAM, só a senhora do presidente da Câmara, já explicou subjugamente a razão pela qual, por que nós da RENAM não participamos nas semanas dessas. A ideia é essa. Ainda não há uma preparação por parte dos dirigentes da Frelimo, ou, melhor dito, na cabeça dos dirigentes da Frelimo não existe clareza, separação entre o Estado, o governo e o partido. Nestes termos, não sabem dizer quanto é que uma festividade, uma comemoração estadual, quanto é que uma comemoração partidária, quanto é que uma comemoração do governo. Então, fica muito difícil, como as mensagens que passaram ali pejoravam os outros partidos, insultaram o nosso presidente. Então, fica muito difícil conviver com gente como essa. De todas as maneras, estamos fazendo um esforço para que, a médio e longo prazo, possa haver convivência através da... demonstrando, mostrando aos demais cidadãos de bom sentido do Estado, para que as coisas não podam encontrar assim. Foi uma vergonha, como vimos as peças que ali passaram, a dissonância entre os próprios membros da Frelimo. Uns falam de paz, outros falam de guerra, uns falam de desenvolvimento, outros falam de insultos. Portanto, isto se torna muito difícil. Portanto, no dia em que estas datas, ditas, tidas como datas estaduais, forem, não forem partidarizadas, ali a Renamo, o nosso partido, estaremos em condições de participarmos para sermonas do Estado. Querendo, a Frelimo podia fazer mais tarde nas suas sedes. Portanto, esta é a razão principal que faz com que nós estejamos lá. Pois bem, doutor Silveiro Romano, 42 anos após a assentura, portanto, dos acordos de Lusaca, hoje, o país volta a ver, portanto, um momento com alguma euforia, entretanto, os discursos no momento, portanto, no contexto político atual, dentro mesmo da própria Frelimo pareciam tender em sentidos contrários. Portanto, o secretário-geral dos combatentes a pedir, quase que a exigir as armas, armas ao Presidente da República para combater o líder da Renamo, vimos os veteranos a apelarem, portanto, no sentido de alguma contenção, se quisermos assim chamar, portanto, para se alcançar os desafios que se propõem ao país, que é a estabilidade, econômica, política e social. Como contextualizar, como olhar, portanto, para esta questão? Muito obrigado por colocar essa questão. Eu penso que quando celebramos datas históricas ou quando nós olhamos para a história do nosso país, temos que fazer uma escolha. A primeira opção é nos confrontarmos com ela, não é? A segunda é nós nos apropriarmos. Eu achei interessante que um dos combatentes penso que o Salésio, disse que não, os jovens têm que se apropriar desses processos. Eu acho que esta é, se calhar, a posição mais interessante, porque, de fato, há uma historiografia que já foi feita, há um conjunto de acontecimentos que assistimos e muitas das vezes nem são agradáveis. Nós podemos escolher retribuir com a mesma pedra que nos lançam na cara. Então, estaremos nisso, no ping-pong, se diz isso, se não eu não concordo e nunca saímos desta situação. Agora, a verdade é que o país onde nós vivemos, para bem ou para mal, é este, e não temos outra pátria e todos os feriados têm o mesmo tom. então nós podemos nos escolher, nos colocarmos à margem à espera do momento em que haverá, finalmente, a justiça, o bem-estar e aí começaremos a viver como, aliás, é o apanagem de muitas religiões que este mundo é um mundo do pecado, de caído, de problemas e alguns decidem não vivê-lo à espera da vida eterna que é a vida da felicidade eterna. Eu respeito muito este ponto de vista e acho que é interessante, mas reconheço que não seria capaz de pôr parênteses na minha vida por 5, 10, 15 ou 20 ou 40 anos à espera do momento em que os feriados serão inclusivos, em que os moçambicanos se amarão, finalmente. Eu acho que o país que nós temos é este e o mais interessante se calhar é olhar para o passado mas com os olhos fixos no presente. Ou seja, eu estou um pouco me marmando se assinou, se conculou, não se assinou, se isso foi importante, se não foi importante. O que é interessante para mim é que efetivamente houve um acontecimento no dia 7 que pôs fim a uma guerra, a um conflito iniciou uma nova etapa no Estado moçambicano. O que significa que a partir daí é considerado este dia o dia da vitória. Se o meu filho me perguntasse por que eu celebro, claramente que eu não estou a celebrar este dia porque houve uma assinatura porque a Frelibu o regime fascista, não estou nessa. Houve um acontecimento importante na nossa história que foi interpretado e conhecido como o dia da vitória. como é que nós também podemos transformar esta data num dia de vitória nas nossas vidas? Eu acho que ou nós conseguimos fazer esta ponte em que um acontecimento no passado nos inspira para encontrar um sentido no presente ou estaremos sempre a nos confrontar com o passado. Parece que não é importante estar a celebrar os que foram à luta, tanto mais que depois ficaram chefes, já foram retribuídos praticamente. O que está em causa é que houve um acontecimento grandioso que mudou a nossa história, mudou as nossas vidas e a partir daí eu também posso procurar perceber. Bom, este ano, esses anos que eu vivi, também tive um dia 7 de setembro, também já assinei acordos de paz com aqueles que me rodeiam, com os meus vizinhos, com a minha própria história, existe algo que, pois é que sim senhor, naquele dia que perdoei o meu irmão, naquele dia que aconteceu isto, a minha vida conheceu uma nova abordagem. Foi um nesse... Estamos a falar numa perspectiva de convivência sã. E apropriar-nos da nossa história para nos projetarmos para frente. Se for para celebrar os que foram à luta, eu penso que é pequenez, é pouco, mas se eu olhar aquele acontecimento grandioso, dizer que sim senhor, isso que aconteceu a nível do país, outras datas como o nascimento de Jesus Cristo aconteceu no mundo, mas também outras datas acontecem na minha vida particular, na minha família, na minha escola, no meu partido. Só para dar exemplo, que nós estamos aqui, somos do partido MDM, o que nós fizemos é hoje inaugurar mais uma sede no distrito de Boan. Ou seja, transformarmos... O discurso do Presidente da República alude para alguns aspectos que vamos fazer, portanto, menção, entre eles, exorta os combatentes da luta de libertação nacional a continuarem a ser exemplo de perdão, de tolerância e de respeito mútuo. A seguir, portanto, o Secretário-Geral dos Combatentes faz um discurso onde diz que os combatentes ainda confiam na capacidade do governo de resolver os problemas e que não vão aceitar qualquer outra força ou qualquer outra força se intrometa nos assuntos internos. Mas diz mais ainda, pede armas ao Presidente da República para combater a renome e o seu líder. Portanto, do discurso do Presidente da República e do Secretário-Geral, portanto, dos combatentes, aqui uma adicionância. Como é que nós podemos interpretar, portanto, este mesmo discurso? Significa que são dois homens, cada um com a sua história e a sua perspectiva, que expressaram, como estamos num país de liberdade de expressão, cada um exprimiu aquilo que lhe ia na alma, aquilo que é a sua visão. Um cresceu nas guerras, o que sabe fazer realmente é a guerra e quer a guerra, outro acha que pode fazer outra coisa. Diante desta pluralidade dos discursos, como é que nós nos situamos? Não há dúvida que se nós olharmos o governo, podemos dizer, bom, se for o governo a ter esse discurso dissonante, isto não está certo, porque tem que ter uma única linha. mas pelo menos que eu saiba a Associação dos Combatentes é uma associação de um partido, portanto, não é relevante, não é uma coisa do governo, é uma associação que tem os seus méritos, mas não é do governo. Quem expressa as opiniões do governo é o presidente da República, isso é que deve vincular aos moçambicanos e graças a Deus ela parece que não, temos que aprendermos a ser tolerantes, temos que aprender a paz, aliás, até diz uma coisa que para mim é dramática, e me humilha, o único acordo que serviu foi aquilo que assinamos com os portugueses, ou seja, os acordos que nós moçambicanos assinamos são de má memória, a única coisa pela qual devemos orgulhar é aquela que fizemos com aqueles que dissemos que eram maus, eu penso que isto quando o presidente da República chega a esta conclusão de que, bom, as únicas boas coisas que aconteceram em Moçambique foram aquelas que foram feitas com portugueses, aquelas que foram feitas entre moçambicanos, essa de má memória, eu penso que esta é uma expressão de dor, de alguém que está a sangrar, de alguém que quer ver o seu país numa outra situação, porque parece que já tem sido reconhecido por muitos, que parece que as independências transformaram muitos países em lugares de tristeza, e acredito que o presidente da República o que quer dizer é que de fato se o único bem, o único acordo válido é o que foi assinado com os portugueses, com os dez maus, os colonos, aquele que os filhos da pátria, os moçambicanos, os tais bons, os operários e camponeses assinaram, é um acordo que não merece ser vivido, eu penso que é triste, e é por isso que eu estou a dizer, cada um tem que olhar para a sua vida particular, para a sua organização, para o país que quer e posicionar-se, ao invés de ficar a discutir posições de um comandante ou de um combatente, que são opiniões que pelo menos a uma pessoa não são interessantes, mas deixemos que ele expressa as suas mágoas e nós caminhemos para uma outra situação, dizer que, bom, esta data, se há de servir alguma coisa, é para nós apropriarmos esta data, celebrarmos a data à nossa maneira, como disse o MDF, por exemplo, celebrarmos a sua maneira, abrindo mais uma frente, a caminho da própria vitória, e acredito que muitos jovens hoje, que não era dia de trabalho, é para colocar mais uma pedra nas suas casas, puderam ficar mais com os seus filhos e ensinar a ler, eu acho que é esta a preparação da vitória que vale a pena pensar nela. Eu gostava de ouvi-lo, relativamente, tanto àquilo que foi o discurso do Presidente da República, em relação, tanto ao dia da vitória, quais são os principais certos que se podem tirar, portanto, deste discurso do Presidente da República e, a seguir, portanto, do discurso do Secretário-Geral dos Combatentes, sobretudo, relativamente aos pedidos que faz, cruzando isto com o atual contexto político, social do país. Obrigado mais uma vez. Permita que diga que é muito difícil fazer análises dos discursos do Presidente de Nunes, porque ele, por si, só se contradiz. já é do domínio público, ele faz um discurso de manhã, à tarde faz um outro discurso, ou ele começa de uma maneira, termina de outra. Então, é muito difícil compreender exatamente o que ele pretende dizer, porque ele, por si próprio, ainda não sabe, parece que não ter exatamente ideia daquilo que ele pretende dizer. Daí que fica complicado. Nós vimos um enxerto apenas do discurso dele, mas, se for a perceber, ele, em algum momento, fala de tolerância, paz, perdão, mas, noutra passagem, fala de contra o combateiro, a lutar contra o Renamo, contra o Presidente de Acamo. E, só nele, na mensagem dele, essa dissonância é um assunto. Significa que é uma pessoa que, por si própria, também não está em paz consigo próprio, também está confusa. Quando vai para a organização que ele dirige, que é a Frelim, fica muito mais complicado ainda. Porque, se for a ver a peça que o ex-presidente de Sissano disse e este secretário também revela claramente que a Frelim está fraccionada em setores de pensamento, em setores de ideologia que já não se conseguem apenas ficarem fechados em uma sala. Cada um já tem um protagonismo. Cada um já pode falar. Não faz sentido onde o chefe do Estado diz que, apela a paz, apela a perdão, aparecer um subordinado porque, até agora, o presidente da Frelim é o presidente Inúcio e o presidente do secretário-geral também é membro da mesma Frelim. Então, revela uma clareza, uma divisão clara que é o que existe no partido do Frelim. Daí que fica muito difícil neste momento haver qualquer tipo de consenso para o desenvolvimento neste país porque a Frelim não está preparada para mudanças. A Frelim não está preparada para cumprir qualquer acordo. O presidente Inúcio não foi feliz quando diz que o acordo de Lusaka foi o único que não foi. Não é verdade. O acordo de Lusaka preconizava a transferência de poder do colonialismo para o povo moçambicano, não do colonialismo para um outro colonialismo. Só a partir dali a Frelim violou o acordo de Lusaka. Do oravante o acordo de Roma foi violado por quem? Pela Frelim. O acordo de 5 de setembro foi violado por quem? Pela Frelim. Portanto, isto revela que a Frelim é uma organização que neste momento o país para, o país desestabiliza muito mais pelo comportamento deste partido que dos demais moçambicanos. Portanto, o que eu diria é que estas cerimônias o que nos trouxeram é tudo de infelicidade. A ver pelas dissonâncias pelos setores que se revelam dentro do próprio Frelimo. Umas mais moderadas a outras mais violentas como chegou o caso de dizer o secretário-geral da Aclina. Eu não sei se ele falou emocionado porque parecia-me que abandonou o discurso escrito e foi falar aquilo que lhe vinha na alma e no coração. Duvido muito que aquilo represente o sentimento dos militantes realmente da Frelimo aqueles que combateram. Duvido muito porque não estou a ver aqueles que combateram a concordar com aquele discurso. Não sei em algum momento. Os combatentes instaram também hoje desafiaram os jovens a inspirar-se portanto dos ideais dos veteranos da luta de libertação do país. Como é que os jovens se podem inspirar? que caminhos portanto devem olhar ou que ações devem olhar portanto dos antigos combatentes que inspirem naturalmente naquilo que são as conquistas para os desafios futuros? Não, é uma boa mensagem. Quando se fala de antigos combatentes repare-se não se fala só da Frelimo o presidente da Cama é um antigo combatente portanto é uma boa mensagem. Foi bom que os jovens inspire-se nos antigos combatentes inspire-se no presidente da Cama é uma boa mensagem é um combatente que desde aqueles tempos lutou contra combateu contra o colonismo português foi-se veio o colonialismo marxista está lutando portanto os jovens na verdade devem se apoderar os jovens na verdade devem esperar o presidente da Cama continuar a lutar para que o país seja total e completamente democrático e que este país seja o nosso os recursos que o país tem precisam de serem explorados e beneficiar a todos os moçambicanos é uma boa mensagem e o presidente da Cama é um exemplo a ser seguido pelos jovens doutor runguano em que medida que os jovens se podem inspirar nos ideais dos veteranos da luta armada é isso que eu estava a tentar dizer quando nós estamos a falar dos veteranos da luta armada não estamos a falar de uma pessoa de uma perspectiva estamos a falar de muitos homens e mulheres que cada um a sua maneira tentou viver o melhor que conseguiu o que significa que o que nós encontramos no passado são grandes heróis e são grandes vilões portanto cada um quando olhar para a sua história quando olhar para os tais combatentes vai escolher aqueles que lhe inspiram vai escolher aqueles que efetivamente lhe transmitem lições morais para avançar com a sua vida mas também vai encontrar aqueles que diz bom valeu a pena sou feliz porque não sou como aqueles antigos combatentes portanto para dizer que se é para nos inspirarmos naquilo que é positivo na tal ideia da coragem do esforço da resistência do trabalho eu acho que nós temos que pegar nesses valores e continuarmos para frente mas se for a pensar que esses antigos combatentes foram estiveram um epicentro de conflitos porque eu preciso lembrar que os conflitos foi com o colonismo português foi com os rhodesianos foi com os sul-africanos foi o rename com a freirismo duas, três vezes se for essa história de conflitos que não acabam cujos objetivos acabam ficando diluídos na luta pela luta em que já a pessoa de tantas guerras que entrou de tantas guerras que aspira de tantos inimigos que formou até acaba já perdendo os objetivos dessa luta e passa a lutar pelo próprio sabor digamos da luta e há discursos aliás nesta peça nós conseguimos ver isto que parece haver alguns que é já o amor da luta pela luta não é uma luta para atingir aquilo significa que há uma parte da história há uma parte de exemplos de combatentes que tem que ser rejeitado em bloco mas também há grandes exemplos há grandes vidas que merecem ser conhecidas merecem ser vividas mas no presente como no passado também não vamos encontrar jovens que pensam da mesma maneira jovens todos bem motivados bem intencionados a quererem ir para frente como no passado havia bandidos no presente também há bandidos e esses bandidos vão-se esperar nos bandidos do passado aqueles que são ladrões hoje vão-se esperar nos ladrões do passado aqueles que são amantes da guerra no presente vão-se esperar nos guerreiros do passado mas aqueles que são arrautos da paz vão-se esperar naqueles que lutaram pela paz aqueles que efetivamente querem o desenvolvimento vão-se esperar naqueles que lutaram pelo desenvolvimento, aqueles que buscam o amor ao desesperar naqueles que no passado, no antalho procuraram também o amor. Eu penso que é esta diversidade é esta festa de várias perspectivas, de várias formas de vida que nós temos que agarrá-los por isso, para em vez de discutirmos com a história rejeitá-la em bloco, não olhemos para a história não devemos perder tempo em celebrar os que trabalharam, os que viveram no passado, com os seus feitos e os seus erros, vamos nos inspirar, como eles nos inspiraram, como eles se inspiraram naquilo que for positivo para levarmos as nossas vidas, por exemplo, eu ouvi há dias um antigo combatente, dizer que bom, temos que deixar os livros temos que deixar os computadores para nos metermos nas ordens é claro que um jovem instruído um jovem de 521, não pensa da mesma maneira, porque acredita que a própria agricultura é resultado dos livros, é resultado dos computadores, portanto, parece-me que este passado, que é um passado grandioso, mas é também um passado de erros, de retrocessos deve nos inspirar para um futuro grandioso e necessariamente vai também ser um futuro de erros e retrocessos o que é importante é nós nos espelharmos no passado bom, houve homens e mulheres que tentaram viver as suas vidas da melhor forma que podiam houve homens que acreditaram em si, houve homens que tiveram homens e mulheres que tiveram os seus sonhos, lutaram por eles e eu hoje, como indivíduo vou lutar pelos meus sonhos como parte de uma organização partidária vou dizer que não, o meu partido tem que ser um partido que tem que gerir, por exemplo, melhor o país, tem que ser um partido que quer aglutinar, que é um partido que diz para todos e é isto que eu vou dizer aos meus filhos no dia 7 é esta esperança que tenho de que assim como no passado houve homens que negaram a injustiça levantaram-se, lutaram e avançaram, nós também hoje podemos ter as nossas causas podemos ter as nossas lutas podemos ter os nossos sonhos e lutar por eles e avançar para a frente eu gostava de pedir agora a minha realização que pudesse nos deixar ver o apontamento de reportagem de Sofala que dá conta de que em Sofala as sermões foram dirigidas pela governadora Helena Taipo que pediu convivência sã com os adversários políticos a governadora da província de Sofala falava à imprensa na manhã desta quarta-feira poucos minutos depois de ter depositado uma coroa de flores na praça dos Heróis Moçamicanos no bairro de Xota na cidade da Baia e depois de ter sido saudada por diversos membros do governo dos antigos combatentes dos partidos políticos e das confissões religiosas Helena Taipo é de opinião que só o espírito patriótico pode tirar o país da situação inconfortável em que se encontra atualmente o país tem suas adversidades na nossa província em especial aqui o povo demonstrou que a província de Sofala é uma província que quer paz quer unidade quer desenvolver na mesma ocasião a governadora de Sofala pediu aos jovens para seguir um exemplo dos antigos combatentes que na sua juventude puseram de lado as suas diferenças e uniram-se para libertar o país do colonialismo português O que nós queremos dos jovens é que de facto saberem que existe a democracia sim mas a democracia na diversidade a união na diversidade a política na diversidade a convivência na diversidade é que faz crescer o país mas tudo isso em ordem e sem distúrbios e nós ontem tivemos a aprovação do plano econômico social mas uma razão de estarmos felizes porque a Renan percebeu que afinal o governo de Moçambique e sobretudo de Sofala está desempenhando o seu papel na luta contra a pobreza Pois bem aqui a intervenção da governadora da província de Sofala a falar portanto de uma convivência na diversidade entretanto a Renan continua a abdicar portanto desta convivência não estar neste espaço de convivência não fazer parte diga-se deste xadrez quando as datas de celebração são estas quando é que nós poderíamos ter a Renan portanto a ter a participar deste espaço neste momento de convivência Muito obrigado eu já disse antes que este assunto o presidente da Câmara pessoalmente explicou uma das razões que eu me disse é a partidarização destes eventos mas eu te permita que eu lhe diga de passagem neste momento a situação em que o país vive não sei se seria confortável para um membro da Renan ir para uma situação daquelas porque provavelmente fosse raptado e ser morto em Sofala quer dizer nós estamos a ver aqui um país aparente nós estamos a ver o país real ela estava a dizer aquilo e nós temos colegas em Sofala que são membros da assíndia provincial que terminaram ontem aprovaram o ter plano que ela está a dizer a governadora mas não podem voltar para os seus circos eleitorais que são os distritos suas residências porque a polícia afirma a rapidade vai assinar esta pessoa que convivência estamos a falar tanto são pessoas que falam de boca para fora mas no seu interior tem um ódio uma inveja terrível então isto é triste quantas pessoas da Renan são raptadas são mortas por dia com ordens expressas com conhecimento de dirigentes daquele nível agora que convivência vai me dizer Hermine hoje em dia que estou a falar hoje sou em Mussurisi foram assinar duas pessoas lá na fronteira com o Zimbabue raptadas nas suas casas depois aparece a governadora a me dizer isso ela é em Sofala ela sabe que tem membros da assíndia provincial que não podem voltar para os seus distritos se estão na beira não estão a dormir nos locais onde são conhecidos tem que viver como se de rato se tratasse pois ela vem fala isso para quê? tem a enganar a quem? Doutor Silveira Runguano há espaço ou não para uma convivência na diversidade como a governadora Sofala faz ilusão e portanto esta inclusão que se pretende de todos os partidos políticos e todos os moçambicanos nas celebrações festivas de tão alto nível quanto esta? Bom, eu penso que do ponto de vista político não podemos negar acho que é visível que a nossa situação política não há dos melhores não é? que de fato agora a questão que se coloca é simplesmente esta ou ficamos não é? também aqui nos cursos é parcialmente isso está entretramado não há futuro isto aqui você só vai morrer quer dizer ali está um escuro e ficamos neste outros por seus atos e nós a seguir pelas palavras ou em algum momento vamos tentar saltar para fora disto dizer que se ela não está a ser sincero é com ela mas não podemos negar que a ideia da diversidade é necessária agora alguém realmente pode perguntar sim senhor está a falar da diversidade da democracia na diversidade mas pelo menos aquilo que as câmaras que nos mostraram são pessoas de um único partido onde estão os outros partidos é justo que façamos este questionamento gostaríamos de ver essa diversidade não apenas relatada mas também eu gostaria de ter visto também o meu presidente a ser entrevistado ver outros membros do MDM da comissão política aparecerem a dizerem da sua justiça estamos a falar do ponto de vista político agora a questão é mesmo com estes problemas políticos que existem como é que nós nas nossas casas dentro das nossas células do partido dentro dos nossos núcleos dentro dos nossos bairros como indivíduos nas nossas igrejas nas nossas famílias como é que nós podemos encontrar uma outra forma de fazer com que esta data seja uma data que nos diga respeito porque de contrário vamos por o dia 7 entre parentes ou seja um dia que não foi vivido portanto eu vivi ontem hoje estava entre parentes vou viver depois do feriado eu penso que é simplesmente deprimente viver desta maneira é também deprimente se apenas estamos a reconhecer o mal que se pratica e não é pouco isto não é só do ponto de vista político mas do ponto de vista religioso hoje no mundo se cair morreram mil pessoas outras foram esmagadas por carros outras por balas outros morreram este mundo é um mundo tramado vamos dizer bom há tanto sofrimento há tantas injustiças há tantas exclusões mas nós vamos sair dizer às pessoas nós partido do MDM nós Renamo nós Frelimo eu fulano que é uma vida diferente desculpa desculpa eu estou a ouvir o discurso deste colega parece-me que ele fala ele está descontextualizado não me parece um moçambicano parece alguém que vem de uma província lá nos Estados Unidos quando tu falas de sair vai sair para onde? tu sabes o que está a acontecer entre o que a Frelimo está a fazer para os membros da Renamo vai sair para onde? diga-me lá vai sair de onde? para onde? tu não podes pensar que a situação que o MDM tem que não sabemos quais são as boas relações com a Frelimo é a situação que nós estamos então neste ponto de vista tu não podes tratar as coisas tão simples assim como elas são estou a dizer hoje a sessão da Assembleia Provincial de Sofala terminou ontem a governadora estava lá os membros da Renamo que aprovaram foram para as tocas perseguidas por pessoas mandatadas que estão abaixo do poder dela vão sair de onde? para ir para o convívio então tu quando falas nesta coisa é preciso perceber que a situação do MDM como diz já disse muitas vezes vocês estão esperando uma boleia para depois seguirem mas nós estamos a lutar da nossa maneira e por estarmos a lutar somos assim perseguidos somos assim combatidos no sentido de eliminar fisicamente não é eliminar fisicamente esse tipo de convívio não é possível ela é governadora ela fala com um sorriso como se estivesse a falar do fundo do coração mas por dentro dela tem uma inveja terrível pelos membros da Renamo porque se assim não fosse aquelas pessoas presas ela como governador o comandante da polícia está abaixo das suas ordens como é que isto acontece porque ela não pode permitir que aqueles membros da Assembleia Provincial possam ir para as suas casas é neste sentido meu caro você quando fala desse assunto tem que falar perceber que o que existe há um discurso oficial que faz parte do 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 da doutrina frelimista e é aquilo que é a prática da frelimo então não se deixa levar pela doutrina da frelimo aquilo que ela fala o que vai dizer não, não é isso a distância entre a mensagem de alguém da frelimo e a ação é de milhares de hectares aliás de quilômetros o que ela está falando não tem nada não é possível conviver sua excelência seu deputado Magomis acho que me entendeu mal eu não estava a dizer que sua excelência seu deputado Magomis ou qualquer outro membro da RENAM não pode apresentar o seu ponto de vista lamentando condenando da mesma maneira que ouvimos os da frelimo também condenando lamentando não estou a dizer que isso não deve ser feito nem estou a dizer que isso não é real o que eu estou a dizer é que apesar de tanto sofrimento apesar de tantos problemas eu acredito que sua excelência deputada vive aqui no Maputo não é e muito provavelmente passou um dia bom agora que há outros irmãos nossos que há outros colegas seus do partido que estão a passar mãos bocadas estão sim senhor e temos que ter isso na mente o que eu estou a tentar dizer é que se calhar em algum momento temos que olhar para as datas históricas apropriá-los mas nas nossas vidas estava a dizer muito bem o senhor deputado que neste momento felizmente não existe um confronto armado entre a Frelimo e o MDM nem entre a Frelimo nem entre o MDM e a RENAM ok então eu não vou viver como se eu estivesse em conflito armado como o caso da RENAM mas quando você não está no conflito você não pode você tem que perceber a razão daqueles que estão em conflito isso é o que estamos a dizer porque no fim do dia no fim do dia no fim do dia o MDM está agora espera na sombra para que a RENAM consiga o que vai conseguir e para depois começar a reclamar acho que o senhor deputado não está a reclamar a vantagem nesse sentido é isso que eu estou a dizer todos os dias luta só para concluir é que esse discurso é esse discurso que faz com que a Frelimo diga que só ela lutou e os que não foram à guerra pegarem armas não lutaram o MDM nunca quis lutar o MDM está a fazer a sua história está a fazer as suas lutas a sociedade civil está a fazer as suas lutas não da mesma maneira que vossas excelências estão a fazer mas que todos nós tanto na nossa vida privada como na nossa vida coletiva tanto na nossa vida no bairro como na nossa vida partidária na nossa vida institucional ou na vida escolar cada um tem os seus sonhos as suas lutas e está a travá-las e é bom que as trave agora não vou dizer que as minhas lutas são iguais às suas não vou dizer que os desafios do MDM neste momento são iguais aos desafios da Renata eu preciso dizer que temos que apropriar aquilo que disse aquele aquele antigo combatente temos que nos apropriar e temos no fundo também sermos sinceros e verais eu não posso dizer que estou a sofrer a vida que um guerrilheiro ou que um elemento da Esforça de Segurança que está a se atingir neste momento está a viver quando estou aqui no Maputo portanto eu respeito a vossa luta respeito a luta de muitos moçambicanos respeito a luta de muitos frilhistas mas o que me cativa e me move são as minhas lutas as lutas do MDM as lutas do povo moçambicano e eu penso que somando essas lutas todas é quando temos o tal dia da vitória não o dia da vitória sobre o colono mas o dia da vitória sobre os problemas humanos existenciais que cada um nos enfrenta a sua maneira nos abraçando com amor e não nos criticando não nos entrando necessariamente em confronto respeitando as lutas respeitando a situação de cada um mas felizmente eu tenho que dizer que hoje como indivíduo passei um bom dia com o partido também abrimos uma nova sede e isto é bom isto é que vai ficar e isto é que eu vou transmitir aos meus filhos assim como outros lutaram de armas eu estou a lutar agora na televisão com a minha palavra transmitindo os meus sonhos as minhas esperanças então vamos somar as nossas lutas não desprezo a sua luta e penso que não desprezo a minha luta vamos somar as nossas lutas muito obrigado quero agradecer a vossa presença aqui portanto e este olhar para a celebração do dia da vitória 42 anos depois da assentatura dos acordos de Lusaca garantir a independência nacional cerimônias centrais foram portanto em cabo delegado e houve essa palavra de exortação por parte do presidente da república para que se continue o exemplo do perdão o exemplo da tolerância e também do respeito mútuo esteve também a análise as palavras do secretário-geral dos antigos combatentes de igual forma também com os desafios que alguns antigos combatentes acham que devem ser os desafios portanto para o bem-estar de Moçambique e o bem-estar social acima de todos os moçambicanos eu espero por vocês numa próxima oportunidade muito obrigado senhor engenheiro muito obrigado doutor nós saímos agora para um breve intervalo e voltamos já a seguir e voltamos já a seguir e voltamos já a seguir